Povo de Rolândia, aqui na rua Estilac Leal, nós temos um outro trecho com paralelepípedos, mas aqui a prefeitura no passado passou uma camadinha de piche que está saindo. A outra lá, em frente do lado da rodoviária, lá está 100% preservada do jeito que era há 70 anos atrás. Então aí o povo deveria dizer se preserva lá do lado da rodoviária ou preserva aqui, mas Estilac Leal, preserva as duas ou uma só ou nenhuma. Com a palavra, o povo de Rolândia.